Olá, pessoal, boa tarde. Estamos começando mais uma live aqui na TV Prefeitura, ao vivo pelo Facebook e também pelo Instagram da Prefeitura de Araucária. Hoje estamos aqui para falar de um assunto bem importante. Eu estou aqui, a nossa convidada de hoje é a enfermeira Ariane Zan Lorenzi Cardoso. Ariane é gerente da linha de cuidado das doenças crônicas da Secretaria de Saúde aqui de Araucária. E hoje eu a convidei para vir aqui falar conosco sobre tuberculose. A tuberculose é uma doença que geralmente ataca os pulmões, mas também pode acometer outros órgãos. E ela é uma doença que mata mais de um milhão de pessoas por ano no mundo. E lembrando, gente, existe vacina para tuberculose e também existe tratamento. E mesmo assim, essa doença faz muitas vítimas todos os anos. Boa tarde, muito obrigada por aceitar o nosso convite, Ariane. Boa tarde, Gabi. É um prazer estar aqui para falar sobre esse tema, sobre a semana de sensibilização da tuberculose, tendo amanhã data alusiva ao dia mundial da luta contra a tuberculose no mundo. Então, a gente traz esse assunto mesmo, é um assunto polêmico. A tuberculose hoje, ela traz muitas vítimas devido à falta de diagnóstico precoce, devido à falta do tratamento precoce, oportuno, o abandono do tratamento. Então, isso traz um número grande de doentes. Um dos fatores relacionados diretamente com a tuberculose, com essa doença, é ligado às condições socioeconômicas. Então, a pobreza mesmo, a própria desnutrição, a condição de higiene, às vezes, traz um fator de risco para essa doença. E a própria doença, uma co-infecção pelo vírus do HIV. É muito comum o paciente com a comorbidade do HIV, com o sistema imunológico debilitado, ele contrair essa doença que é a tuberculose. Hoje, no ano, o Ministério da Saúde traz para a gente a média de 70 mil casos confirmados no ano. São muitos casos, né? Muitos casos. E a tuberculose faz vítimas de 4 a 5 mil mortes, dados do Ministério da Saúde também, anualmente. E o que que explica, assim, o fato dessa doença ter tratamento, ter a vacina e as pessoas continuam morrendo? Qual é a explicação? O diagnóstico oportuno, né? A pessoa não tem, às vezes, o conhecimento, o próprio preconceito em procurar pelo atendimento. Hoje, a gente tem um atendimento pelo SUS, a procura, a porta aberta do SUS, tendo alguns sintomas, é só fazer essa procura numa unidade de saúde. Então, essa procura oportuna aí do tratamento, ela acaba trazendo muitos casos e aumentando esse número de tuberculose no mundo. Entendi. O tratamento da tuberculose é um tratamento extenso, né? São 6 meses de acompanhamento e o que acontece é que muitas vezes o paciente, no primeiro mês, já está se sentindo bem e abandona o tratamento, para de tomar os remédios. E aí, nesse caso, a doença vem pior ainda, né? Sim, ela pode vir de uma forma mais grave, com resistência aos antibióticos iniciais utilizados. Então, vai ter que ser feito um preparo novamente para esse paciente de uma nova formulação, às vezes, né, pela resistência. Aquele tratamento inicial já não tem mais eficácia. Então, é bem importante mesmo essa adesão ao tratamento. A tuberculose hoje, né, ela é uma doença infectocontagiosa que ela causa a média de 85% dos indivíduos ela tem de forma pulmonar, né? E os outros 15%, como você já citou, ela pode atacar outros órgãos, né? Como tuberculose óssea, que é extremamente doloroso para o paciente, tuberculose ocular, pleural. Então, primeiramente, ela entra pelo sistema respiratório, né? O paciente, ele está, a pessoa, ela está em um ambiente em que está, né, o bacilo no ar, através de gotículas de ar, né? A pessoa que tem a tuberculose, ela expele no ar. Esse vírus, essa bactéria pode ficar no ar no período de, em média, 8 horas, se não for um ambiente ventilado, se não tiver uma iluminação adequada, né? É um ambiente, essa bactéria pode ficar dispersa no ar e a pessoa vai inalar, né, essa bactéria para o sistema respiratório, né? Diferente um pouquinho do COVID, que tem alguns sintomas parecidos, porém, o contágio já é de abraços, né, do COVID. Então, a tuberculose, ela tem que ser inalada, ela tem que ir para o trato respiratório para poder acontecer esse contágio. Ariane, e hoje, aqui em Araucária, nós temos, em média, quantos pacientes fazendo tratamento para tuberculose? Hoje, segundo o Departamento de Vigilância, né, de Araucária, Vigilância em Saúde, a gente tem 17 casos confirmados fazendo tratamento no município. A gente traz também os números de notificações dos anos anteriores à pandemia da COVID, né, que também é importante, né, para a divulgação. No ano de 2019, a gente traz 20 casos notificados em Araucária. Ao longo do ano? Ao longo do ano. Em 2020, que foi o ano de pandemia, mesmo assim, a gente ainda tem um número de abordagem, de notificações de 25 casos notificados. Agora, até o momento, nós temos quatro casos notificados, né, deu um up na pandemia da COVID, um esquecimento na doença da tuberculose, né, e a gente vem trazendo esse assunto para relembrar a importância do tratamento, do diagnóstico precoce, né, que devido à pandemia ele acabou ficando esquecido e a gente precisa, né, trazer novamente. A gente vai falar porque é uma doença grave, tem tratamento, felizmente, mas que se não for feito o acompanhamento, ela pode fazer vítimas fatais. Ariane, quais são os principais sintomas? Porque a gente ouve falar muito em tosse por mais de duas semanas, né, mas tem alguns outros sintomas da tuberculose que a pessoa possa ficar atenta? Tem sim, né, um dos principais, né, sintomas é a tosse, né, é uma tosse, só que é uma tosse arrastada por mais de duas a três semanas, né, ela não é uma tosse comum, pode ser uma tosse produtiva, pode ser uma tosse seca. O que é uma tosse produtiva? Uma tosse produtiva é uma tosse que vem com uma secreção, né, dependendo do nível de acometimento do pulmão, ele pode até vir com sangramento nessa tosse, tá? Tem também perda de peso, o cansaço excessivo, às vezes dor, né, na parte do tórax. A febre é uma febre baixa, que geralmente ela costuma dar no finalzinho da tarde, não é uma febre alta, a pessoa às vezes nem percebe, só sente uns calafrios. Suor noturno. É muito importante. E a perda de peso, né, como a gente já citou, é um dos fatores primordiais, né, que a pessoa perde, assim, ela tem uma perda excessiva em um tempo curto, né. Entendi. Então, e aí, qual que é o procedimento? Sentir que estou com suor noturno ou com calafrio, que às vezes nem todos os sintomas são juntos, né, às vezes a pessoa tem um ou outro. Ela deve procurar uma unidade de saúde. Sim, vai procurar uma unidade de saúde, né, o enfermeiro ou o médico faz esse atendimento, vai solicitar para o paciente, devido a... Esse diagnóstico, ele é baseado juntamente com dados clínicos também, não é só o exame que ele vai trazer para você, né. Vai ter pessoas que vão ter dificuldades de fazer o exame, devido a ser um exame de escarro, né. Então, ele é juntamente com dados clínicos, né, o paciente vai chegar na unidade, ele vai relatar todos esses sintomas, né, tem o fator socioeconômico também, o local que ele mora, se os cômodos da casa são ventilados, se ele mora com mais de três, quatro pessoas em um cômodo pequeno, um espaço pequeno. Então, todo esse contexto associado a um exame, que a gente chama de baciloscopia ou BAR, né, que é onde a gente vai detectar esse bacilo, que é um exame de escarro, né, ele consiste num exame que você vai puxar de dentro, escarrar em um potinho, mandar para o laboratório, associado a um raio-x de tórax, dependendo do comprometimento, né, do nível do pulmão, ele já vai aparecer as cavidades, onde a bactéria vai ter tomado ali, né, conta, vai ter feito lesões no pulmão. Então, associado todos os dados clínicos e esse exame complementar, a gente vai fechar um diagnóstico para a tuberculose. Para nível de conhecimento, também tem um exame que é chamado PPD, que é uma proteína, é um derivado proteico, a gente não usa para diagnóstico, mas sim para os contatos familiares ou crianças, que tem a dificuldade do escarro e os contatos familiares, sempre são investigados nesse caso. Então, é uma proteína, né, é gratuito, é totalmente, é feito pelo SUS, tem um protocolo ministerial e é inoculada uma proteína, um derivado proteico embaixo da pele, né, no qual de 48 a 72 horas volta no local onde foi inoculado e vai ver o tamanho daquela enduração que foi feita se ele precisa realizar um tratamento ou não para a tuberculose, mas isso mais como a nível de conhecimento e para o contato, ele não fecha um diagnóstico, né. Entendi. Para você que está assistindo agora aqui com a gente, chegou agora na live, o assunto de hoje é a tuberculose, é a semana de luta contra essa doença que infelizmente ainda faz milhões de vítimas fatais todos os anos no mundo inteiro. E a Ariane é enfermeira da rede de atenção primária e ela é gerente da linha de cuidado de doenças crônicas aqui do município e está trazendo umas informações bem bacanas, bem interessantes aqui para a gente a respeito dessa doença. Ariane, você me explicou, né, como é feito o diagnóstico da doença, alguns dos sintomas, o tratamento, a gente comentou aqui também que é de seis meses, mas a pessoa precisa ficar seis meses isolada? Como que funciona esse período de contágio? Então, assim, a partir do momento em que ela faz o uso, a média de sete a dez dias da antibiótico-terapia, né, ela já não está mais transmitindo o vírus, certo? Esse isolamento, ele não entra como um tratamento, na verdade. Ela deve, sim, ficar esse período de média de duas semanas até o início do medicamento. Como você já relatou, o medicamento é realizado, é uma combinação de antibióticos, né, que é feito no prazo de seis meses, iniciando com dois meses de um tipo de terapia e mais quatro meses de outro. A adesão a esse tratamento é muito importante, porque há muito abandono por ser um tratamento demorado, um tratamento longo, às vezes o medicamento traz uma reação para a pessoa, né, como náuseas, dor de cabeça, então ela, quando ela se sente um mês de tratamento que está curada, que não está mais sentindo nada, ela acaba abandonando esse tratamento, né, a maioria dos casos acontece isso. E é importante essa adesão ao tratamento no prazo de seis meses, devido ao que a gente comentou aquela hora, pela reincidência e reinfecção da doença, e ela volta com uma força maior, onde tem que trocar, né, de antibiótico, mudar essa combinação. Aí é injeção, geralmente. Alguns casos utilizam injetáveis, mas ainda a mudança da combinação vioral, né. O Ministério da Saúde tem uma política nacional em que é feito um tratamento que a gente chama TDO, que é um tratamento diretamente orientado, aonde ele pede pra gente no protocolo pra que o paciente seja visto tomando esse medicamento lá na unidade, ou o próprio agente de saúde leve, né, se tiver condição até a casa, pra ver, a gente precisa supervisionar que o paciente realmente tá tomando, é uma política bem séria, tá tomando esse medicamento, a gente tá fazendo as anotações no improntuário, devido a que ele tá tomando esse medicamento, ele aderiu ao tratamento pra melhora, né, pra uma cura eficaz mesmo. É um monitoramento. Isso, um monitoramento. E Ariane, existe prevenção pra essa doença? Sim, existe prevenção. Hoje, a gente tem a vacina, hoje não, sempre a vacina da BCG, que é a vacina que tem aquela marquinha do bebê, né, que a gente faz até um mês de vida, geralmente, mas pode ter feito até os cinco anos, né. Essa vacina, ela protege contra os casos mais graves da tuberculose, né, ou seja, depende de cada organismo, mesmo você tomando a vacina, não quer dizer que você tá imune. Então, 75% dos casos de tuberculose mais graves são preveníveis com a vacina BCG, né, os outros 25% acaba, né, alguma pessoa teve um fator de imunidade baixa, né, acabou adquirindo e se contaminando. E mudanças no estilo de vida, né, o álcool mesmo, o etilismo, tá totalmente ligado, associado, né, à tuberculose. Então, a pessoa que acaba ingerindo muito é alcoólatra mesmo, né, que tem a dependência do álcool, a pessoa tabagista, que fuma, então ela acaba tendo um comprometimento do sistema imunológico, tá, então ela acaba tendo esse, essa prevalência de ser mais suscetível à doença, né, medidas de higiene, né, de limpeza, ventilação, o ambiente arejado. Entendi. Tudo isso é uma prevenção. Entendi, então é isso, gente. Infelizmente o nosso tempo aqui é curtinho, eu agradeço a sua participação, Ariane. Pessoal, só recapitulando, tuberculose é uma doença grave. Se você tem algum dos sintomas ou conhece alguém que tenha, não exite, procure uma unidade de saúde, um enfermeiro, um médico, eles estão preparados para passar todos os procedimentos, os exames e o tratamento adequado. Ariane, para finalizar, quer deixar algum recado, pessoal que está acompanhando? Se pudesse falar sobre tuberculose, a gente ia longe falando aí de medidas, tá, mas eu agradeço pela oportunidade, né, a gente fica à disposição, a Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde de Araucária está à disposição para qualquer dúvida, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, procure uma unidade de saúde para fazer esse diagnóstico diferencial, tá, obrigada. Eu que agradeço, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, escreve aqui nos comentários e depois a gente responde para vocês ou mandem nos nossos canais aqui no direct do Instagram ou no Messenger aqui da página do Facebook. Muito obrigada. Prefeitura de Araucária, sempre com você.